O que é que mudaste isso? Porque mudei o pinhão. Mudaste o pinhão? O pinhão? Para ter melhor relação. Mais curtinho. Como é que é? Acho que toda a tua vida está rodeado de pessoas que nos calam. Se calhar também... Será que não és tu? O que é isso agora? São os outros. Quando toda a gente, quando toda a gente, é assim que não me deu para ver a pessoa aí. Mas vamos andar, não é? Se é a chuveira. Olha, eu venho de sentar-te a mais uma vez. Foda-se, eu não percebo, não é? Depois não dá uma chupa mesmo? Eu juro que não percebo, não é? Não dá uma chupa mesmo. Não dá uma chupa mesmo. Então, basicamente... A bicicleta do Duarte está pôrindo asaline e não sabemos porquê. Nós abrimos a... A chupa e ela simplesmente... A chupa. A chupa. A chupa. Se não é asioso. Oh, não. Sem stress. Podes para que já voltávai. Eu vou pôr blips por todo lado. Oh, tu não vais pôr mais nada. Tu és estúpido pá! Tu bubestes gasoline? Pego blips. Olha, quero... Cuspa essa merda. Quero coiso, como é que coiso? Espera, olha, beba água caralho, não... Foda-se. Tens água ali ou não? Eu tenho aqui na... Na minha carrinha. E vai novamente! Vivo enquanto estás vivo! Lava-te, toca-te com essa boca aqui! Diogo, lava a boca! Olha, tira o problema! Olha, sopra! Não, mas agora já não tem gasolina, sopra! Não, sopra lá para dentro! É que tem taste! Tem taste, a gasolina tem taste! Foda-se! Aprender! Temos de tirar essa cena que tiramos ao bocado outra vez! Ficou uma puta de uma nuvem negra! Mas todas com uma nuvem negra, tipo, há anos! Não, mas agora desde há um ano para cá, ou há dois anos para cá, esquecemos também! Há sido umas atrás das outras! Olha lá, tira-te a estar melhor essa motinha! Caco bem louco! Agora não te foda-se! Teve três semanas parada no mecânico, caralho! Tira-te a estar melhor, olho para ela e olho para o aspecto dela! O aspecto de foda-se que eu deixo ao Kiko... Os plásticos, meu! Foda-se! Mas, rapaz, aquela mecânica está toda cagada de terra! Porque a moto na última volta a variou, foi para o mecânico e agora, tipo, também não andei ainda, caralho! Não é? A gente não estava a oportunidade de passejá-la a dobrar para limpá-la, percebes? Só assim, tu não leves a mala! O parafuso... O que o que sabe é trocar-me a primeira... Olha, se não podes andar, deixa-me trocar-me a primeira da frente! Está bem, troca aí! Caiu um parafuso ali para o aspecto! Está um papel! É um parafuso ali para a volta! Não! Não, o estresse é que isto não está a fechar! Espera, porquê? Tem ali uma grande da pedrazona que não vai fechar, olha! Deixa-me ver! O momento da verdade! Vamos ver... Se o que? Se o carburetor está... Unplugado! Isso é quase igual! Olha a ver se tem aqui pedrinhos! Limpa as pedrinhos! Tem um bocado! Não tem papel! Pô, se limpa com a luva! Está bem, mas eu não consigo chegar lá, caralho! Está por diante as pedrinhas? Está tipo na beira interior! Então, faça assim! Será que somos ricos? Somos ricos! Estou limpo? Também não me vertiu assim tanto! Olha a ver! Ainda tem? Não, já está limpo! Liguei a torneira! Já experimenta já? Sim, sim! Acho que está! Está resolvido? Uhul! Vamos andar às 5 da tarde! Vamos trabalhar a ver se a opção não... Vamos lá. Outro! R Pluto! É! Tervou! Tpad! Tchau, tchau. 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 Vai fazer até isto ou vai fazer logo? Tchau. 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 Já ouviu uma chave? Tipo, não é bem a chave É a cena de abrir A chave verdadeira está lá Nem em casa? Estás a gozar, não estás? Mas só com aquela funciona Se eu conseguir abrir a carrinha Consigo Ah, eu já ouviu uma chave Eu já ouviu uma chave Estou fudido Eu tenho tudo também, carteira Eu tenho nada mesmo Estaves de casa Roupa Pois é isso, eu tenho tudo ali também Queres explicar aí para o pessoal o que fizeste? Não 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 é uma chave Não é uma chave Não é uma chave Não há nada melhor Do que, depois de rodar Viver e ter um pouco Um pouco de café Na a gas station Comentemente quente Comentemente quente Às 8h Mais 9h Sim, quase 9h Esperando para alguém nos dar Alguma ajuda Obrigado Não é culpa de Peixoto? Não é? Eu só tirei este carro para a tua casa Por quê? Para que o pulhares assim Ah? Não é culpa de ti Não é culpa de vocês três Porque não viram que essa costa estava a comprar Estava ao contrário Tu literalmente puseste os feixos virados para baixo Por quê? Isso é um novo nível de estúpido Já que ela caiu, não é? Já que ela caiu, não é? Ou estava bem? Ou estava aqui? Mas o problema de estar bem Não é elevado Ninguém viu se estava bem? Não As vezes compensa valer? Eu sou o que? Eu sou o que? É É Vou me encarar Então se eu vá ver Agora vou puxar aí Tentar a ferir-te Não mais que peraite Vou deixar caí Se eu for isto Mas está a ver Estás a acusar? Não sei se eu não deixaves Mas está a ver Estás a acusar? Não estou nada Já liguei o corte Ai juro que está lá Não há palavras para descrever E o bravo para o professor Agora Eu venho a engenhar o Diogo Já gostei Não a ganhar fatídio E para deixar para ser feliz Se eu vende a porco Mas sabe o que aconteceu? Eu fechei o carrinho Tu és mesmo atrasado Estupideces Agora está a mochão Que coisa? Agora está a mochão Já a vermos a carrinho Oh Blake Tu não eras tirado de uma bandazinha E eu não me quisesse Calma Acabou Tu já o conheces Não é o Peixoto Não é o Peixoto Não é o Peixoto Não foi o Peixoto A culpa não foi do Peixoto Foi o Peixoto Foi o Peixoto Oh atrasado Eu só tirei as acusas por causa dele E agora a carrinha está bem E eu não me deixaram Eu não me deixaram Então Este cara Leste aqui Foi o Peixoto Mas então Forgot a ver Seu van foi aberto Que foi Esse cara Não poderia ser inventado Mesmo se nós quisermos Estou a ver 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 Estou a ver